Bom dia, galera hoje domingão fiz uma promessa que eu não ia trabalhar hoje mas o colega meu aqui falou que tá com problema aqui na caixa, comprou uma caixa nova ele falou que não sabe, pediu umas dicas pra mim como que faz o furo pra tá pondo esse cano vou tá mostrando aqui pra vocês o cano e vamos fazer essas duas furações aqui junto que é bom que vocês aprendem também pra quem não sabe e pra quem sabe já passa aí a voz da experiência esse daqui, esse cano aqui que o colega vai colocar aqui nessa caixa aqui tem que tá colocando essa peça aqui que é na caixa de água e tem que ser um furo bem redondo pra tá dando certo o meu colega, esse camarada aqui, disse que não tá sabendo fazer a furação aqui na caixa então vamos fazer junto aqui e já nós volta aí pra tá mostrando a vocês se deu certo bom galera, ó, a ferramenta que nós vai tá usando uma parafusadeira normal e vamos tá utilizando a serra-copo essa serra-copo é uma bem simples, tem vários copos só encaixando aqui e logo após, só por na marcação certa aqui prontinho galera, o furo tá aqui feito aqui ó, vai encaixar certinho e aqui também vai apertar aqui ó, traz aí, só que eu vou deixar esse trabalho com ele se não faz parte do meu trabalho, vim só mostrar pra ele como é bem fácil fazer isso aqui já tá num ponto aqui ó, é só ele agora tá fazendo a parte dele que eu vim só pra tá mostrando pra ele e aproveitar e mostrar pra vocês olha aí, tá certinho certo galera, agora vamos fazer o outro furo pra ele aqui bom galerinha, a gente fez aquele furo que era grande com esse copo agora a gente vai tá usando um copo menor que é pra esse cano aqui tá passando na caixa vou tá fazendo aqui o furo e tá mostrando pra vocês agora o furo vai ser aqui aqui galera, tá num ponto e a outra também já tá aqui num ponto certo agora é com o encanador aí aí pessoal, o rapaz fez essa ligação aqui pra mim que eu tava com muita dificuldade fez aquela outra ligação lá também, tá vendo? gastou quantos minutos agora, Otacir? você gastou pra fazer isso aqui? dois minutos aí, tá vendo? dois minutinhos já ganhando falou pessoal espero que vocês tenham gostado se gostou se inscreva aí em nosso canal compartilha nossos vídeos e ativa o sininho pra chegar a notificação e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí